Bom galera, mais uma noite aqui no container e hoje criamos um novo plano para descobrir quem é o ladrão do container e nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em nenhum vídeo, vamos mostrar um pouco do carro mano Galera tá muito louca pra saber, pra quem tá acompanhando o canal sabe que dentro desse container eu escondo um carro meu secreto que eu já tenho há muito tempo e que eu só iria abrir ele em janeiro de 2023 né mano Então eu tô entre a Bia agora em janeiro ou fevereiro ou março, eu não sei como vai ser a correria aí do canal E mano, ele tá entrando muito youtubers vindo né mano, tá vindo lá do lago, tá ligado, eles tão vindo lá do lago que eles entram aqui, invadem a minha casa e tenta quebrar o container Não pode saber o que tá aí dentro né Quer saber e ir pra fazer vídeo né Verdade Imagina você mostrar meu carro Nossa, ia dar um milhão É filho Olha o tanto já de chave que eles já quebraram mano, olha isso aqui, isso aqui não é mentira mano E eles tão com corta-fio, tá ligado Então agora eu vou abrir ó, senso aí, segura não, não muito, não muito Não muito, vou mostrar um pouquinho do carro, olha lá Tá na capa, pode fechar um pouquinho mais Só pra ver que eu não tô mentindo Ó, tem um carro ali, só que tá com a capa, tá ligado, ó O carro tá ali, olha lá, ó Não posso mostrar muito mais, tá ligado Nós estamos aqui pra defender Isso, o carro O carro já foi vigilante É Hã? Já fui vigilante Sério Ah, pai é bravo O carro sempre esteve aí, já tá aí Mano, vai fazer mais de um ano que ele tá aí E, mano, o que que eu vou fazer agora? Pra largar a doze aí, ô Boto O que que eu vou fazer, mano? Qual que é o plano que eu, o Boto, pensou O Jota também O Jota tá ali em cima, né mano? Ele tá com o filho dele aí Sim A gente tá em pouca gente hoje na casa Pra ver que eu tô até de corrente, pai Nós íamos tudo dormir aqui pra polícia É, hoje ainda vai dar a noite no container Porque hoje, depois, mano, de tanto ler os comentários A gente achou um comentário de vocês aí E vocês me dão a solução De como ela vai pegar os caras do container Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui Pra eles vão perceber Vem ver Tá tanto tempo fechado, né? É que... Ai, galera, a força O que eu vou fazer, mano? Vou fechar com um cadeado aqui Esse aqui tá fechando tudo em mão, hein, Boto? A mão cadeada eu acho que já segura os caras Ah, né? São tantos, ó Dois cadeados O que eu vou fazer? Vão ficar de guarda? Ó, vai ficar de guarda, tá ligado? E tá muito fácil pra abrir eles aqui Porque, mano, eles arrebentam Mas eles tão vindo com ferramenta, hein? Então, eles arrebentam Cadeado desse tamanho Imagine esse tamanzinho, ó É, menorzinho Só que é o seguinte Eu vou deixar eles entrar dentro do container Eu vou deixar eles invadiram o meu quarto, né, mano? Sim Invadiram o meu quarto Deixaram aquela bagunça Tá aparecendo um pouco do vídeo aí Deixaram uma bagunça E, além disso, roubaram a chave do carro Como que eu vou recuperar a chave do carro, Boto? Só pegando um deles Só E quem que é? É, então o que eu vou fazer? Vou deixar eles virem Entrar dentro do container Vou deixar eles ligar o carro Caralho Vai tentar sair com o carro aqui Com certeza Mano, naqueles entrar Ligar o carro E eu vum Aí eu já pego a chave Vou pegar as gopro dos caras E vou chamar a polícia Vou prender eles E, mano, juro Sim Pode ser até amigo Juro Ah, pode ser Vou supor O cara que eu mais estou desconfiado Bruno Barreto Tá ligado? Coronado Um pouco do Léo Eu desconfia de um Quem? O Gui Também, também Várias pessoas, mano Eu desconfio Mas pode ser o João Caetano O Rezende Mas não importa quem for, mano O Aruan O Aruan Se eu pegar dentro desse container Pode ser amigo Eu vou dar uma questão na polícia E, mano, vai ter que responder Tem que ser Mas porque também invadir até o quarto, né? Eu vou entrar no jogo Mas você vai invadir na minha casa, né? É, entrar no quarto Então é isso Então eu vou ficar com a doze Porque esse aqui vai ser nosso Se eles reagirem Eles vão tomar também Boca de dragão É, vai tomar Então é isso Eu trouxe também a visão noturna Que a gente vai tomando E onde ele vai ficar bocado? Agora vamos esperar Que agora vai um tempasso Até eles virem E vamos esperar Que agora o bagulho vai ser doido Então bora dar tempo agora Ó, bota, a gente costuma ficar ali E o Jota Ah, Renato Por que o Jota não tá aqui, mano? Sério, o Jota tá cansadaço hoje Ele tá com o filho dele também ali, né? É, mano A gente gravou Hunter's War essa semana Tá todo mundo cansado Ele tá com o filho dele ali Ele falou Renato, qualquer bisu me chama E às vezes já aconteceu, galera Várias vezes Já aconteceu várias vezes mesmo De eu tá aqui Iniciar um vídeo Tá aqui na espreita E, mano, eles vão vir Quantas vezes, mano? Não, pode ser uma noite perdida É, pode ser uma noite perdida Hoje eu posso estar gravando esse vídeo à toa Quanto várias vezes já gravei Mas pode ser que hoje seja o dia que eles apareçam Eles tá vindo com bastante frequência E, às vezes, mano Eu já peguei eles vindo até em quatro pessoas Bastante gente, hein? É, muita gente Então, ó, bota Fica aqui dentro, ó Por quê? Aqui dentro a gente meio que escamufla Né? Quando a gente vê eles Nós abaixa aqui embaixo, ó Sim E aí, ó Nós ficamos meio que fazendo parte do... Do cenário aqui Mas eu vou dizer a real pra gente aqui É bom porque tem visão de tudo Sim, tudo Ó, os cavalos passados Os cavalos, ó Os cavalos que é foda, velho Olha aí, ó Não sei se dá pra ver Mas os cavalos é foda, mano Eles vai passar pelos sensores Tem sensor ali, galera Daí quando caminha lá embaixo Já acende Mas aí, qual que é a visão? Quantos cavalos estão lá acendendo os sensores? Ainda vai ficar aqui Eu vou deixar, mano Mano, vai ter que ser muito frio Não é que eles entrarem dentro do container Eu já vou vir Vai, vai, vai E aí, eu... Chama a polícia? Chama a polícia Mas eu vou trancar eles dentro do container, né? Tem que ser Tem a polícia vindo Não tem malgema, não tem nada Olha lá, acendeu tudo lá embaixo, galera Acendeu tudo É, vamos chamar a polícia E eles vão ter que responder por isso Pode ver que até o segurança, mano Lá de cima ele tá ajudando nós Ele tá de olho lá também Então, a gente tá com seguranças aí também Hoje, os caras vai preso, pai Se não for preso, ó Boca de dragão, pai Então é isso Pode se acomodar aí que agora demora Fechou Mano, eu não aguento mais Não aguento mais o quê? Eu quero ir no banheiro já, vi Se não, deixa eu sair daqui ainda Espera, ó Você já viu como funciona essa câmera aqui, né? A visão noturna, assim Ó, eu fico olhando ela Olhando tudo, qualquer Movimento lá embaixo Você não tá com sede? Mano, eu tô com sede e fome Mas tem que ser Quer que eu vá buscar alguma coisa? Mano, é que se nós sair daqui A chance de os caras já entrarem é grande Ah, entendeu É, nada ainda Bota uma câmera boa, mano Não posso ficar levantando muito Mas, ó Ó o cavalo lá, gente Ó, olha lá Ele veio o cavalo certinho, tá ligado? Deixa eu olhar o barro O que foi? Não tem nada Nada, nada, nada É, mano, até assim É cansativão É, eu fico Chato E na hora que eles aparecerem Eu vou ter que sentar aqui Ficar escondidão, mano Você também? Eu vou me abaixar aqui também É, mas é isso Eu já volto O que foi? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu não tô vendo nada Ah lá, lá no portão, ó Agora eu vi Viu? Agora eu vi Agora eu vi É isso Não é o cavalo? Não, olha lá Olha lá, tô vendo aqui Tô filmando já Olha lá, os dois lá É dois caras É dois caras Olha lá Mas tá com um rander lá, Renato Sim Eles tão com câmera, ó Quer ver, ó Cadê eles? Sumiram Olha lá Ó, eles tão com câmera no peito, tá vendo? Olha isso Esses dois ainda dá conta, é? Não, não, não Eles correm muito, vai por mim Eles correm pra caralho Bagulho, a gente prender Deixa eles entrar dentro do contê Ligar o carro, mano Sim Olha lá, eles tão conversando, ó Tá vendo como eu acho que alguém aqui da casa Eles tão muito confortáveis aqui dentro Isso, eles tão ouvindo a mão grande, assim Tipo, sem medo Olha lá, tocaram Ó, ele tá com um corta-fio na mão, ó Nossa, agora Que saudade do rambinho agora Se eu soltar o rambinho, ele ataca as égua Ah, é Olha lá, olha lá Filma aqui, bota Dejenta filmar lá É aqui, filma aí, filma aí Olha isso, mano Eles tão ouvindo Olha lá, olha lá Mano, eles tão na nossa frente, velho Ó Ó Ó Olha isso, mano Caralho Eles tão muito safados Olha isso Tá, espera aí Você vai ter que ligar o carro, mano Mano, os caras vêm com lanterna, tudo Os caras profissionais, mano Eles tão olhando cadeado, eles tão olhando cadeado Boto, já levanta já Vai, sai, sai do bavinho aí Não tá muito barulho, Boto Vai Tá filmando aqui Tá filmando a noturna também Deixa a câmera noturna filmando aqui, ó Sim Vamos lá, eles tão abrindo Vou colocar a GoPro de cabeça Eles tão abrindo Deixa eles abrindo Eles vão entrar dentro Deixa eles entrar dentro Mano Quer entrar pro jogo, seus youtubers? Então vamos Eu vou mostrar pra vocês o que é ser youtubers agora, ó Vou mostrar pra vocês agora o que é ser youtuber, pai Olha lá Entra, ó Vou entrar, vou entrar Vixe Eles quebraram os cajados Quebraram, já quebraram, já quebraram o cajado Olha lá Olha lá Olha lá, estão entrando Eles tão gravando em uma churreira Eles tão gravando, sim Deixa ligar, deixa ligar o carro Tá Boto, né, tem que atravessar pra lá sem eles verem, mano Quando eles entram Vem, vem comigo Ligue aí Ligue aí, ligar, ligar, ligar o carro Vem, vem comigo